Ok, estamos voltando, as pessoas podem ir entrando aí gradativamente. Enquanto a turma vai entrando, eu só lembrar para vocês que essas lives, a gente está começando agora a segunda parte da live sobre o Canadá, e essas lives têm tido um apoio bacana para a gente do Shopping da Bahia, do Colégio Sartre, da Fio Laser e da Via Alegria. A Via Alegria é a nossa agência de viagens, a gente faz viagens sob consultoria, se você, quando tudo isso passar, estiver precisando realizar sonhos de viagem, nos procure, a gente vai ter o maior prazer de bater papo sobre destinos aí do mundo inteiro. As pessoas estão chegando aí, Kim? Estamos chegando, já estamos com 30, 32 pessoas voltando aí. Pronto, então eu vou contar essa história, eu terminei a parte 1 contando para você a história do Monte Edith, estavam subindo de carro, a estrada foi diminuindo de tamanho. Só um segundinho antes de você começar a parte 2, para o pessoal estar chegando aí, é importante o pessoal que está chegando pegar aí esse aviãozinho de papel que vocês estão vendo na tela de vocês do celular, se você clica nele, você pode enviar essa live, essa transmissão ao vivo, para um amigo, um colega, uma pessoa que você acha que vai se interessar, que tem o sonho, a vontade de viajar pelo Canadá, a gente tem coisa muito legal para falar hoje ainda. Tá bom, gente? Bom, então a gente estava subindo em direção ao Monte Edith, foi uma aventura, a estrada deserta, estávamos somente nós três, e a estrada foi ficando estreita cada vez mais, não havia área suficiente para fazer a manobra do carro, quando de repente lá, já perto do pico da montanha, eu viro a curva, e ao fazer a curva nós encontramos dois ursos enormes deitados no meio do asfalto. Era uma fêmea adulta e um filhote. Nós paramos o carro e eu pedi à Mônica rapidamente, a máquina, a máquina, a máquina, ela me deu a máquina, a gente conseguiu ainda fazer algumas fotos, mas eles já estavam entrando na floresta e seguiram adiante. Esse tipo de emoção é imperdível e é muito comum na estrada, na Ice Fury Parkway. É muito comum em vários trechos da estrada, por exemplo, nos estacionamentos, etc., tem muito camping por lá, muita gente faz essa estrada de motorhome, acampamento, motorhome, muita gente faz de bicicleta. Era uma estrada que apesar de cortar a Correleira das Montanhas Rochosas, ela tem poucas ladeiras, porque ela pega um vale no meio das rochosas, tá? Então ela tem poucas ladeiras. Então tem muita gente que faz de bicicleta também, e é muito comum nas áreas de acampamento você encontrar esse tipo de lixeira. São lixeiras anti-urso. Eles fazem de uma forma que o urso não consiga pegar e revolver o lixo que está ali, tá? Recomenda-se sempre que você esteja portando também, ao passar por essas áreas, um spray anti-urso, tá? As pessoas normalmente portam isso no carro, ou caso você saia do carro, levar no bolso, esse spray eles vendem por lá em tudo quanto é. Esquina você encontra, pôs de gasolina, etc. Caso você encontra com o urso, você joga o spray na cara do urso e pode seguir tranquilamente, que ele não vai lhe fazer nada. Tem uma série de recomendações, mesmo bacana, quando a gente vai para a trilha, é assim, se você vai entrar na trilha, siga as seguintes recomendações, fale alto, então é para você entrar na trilha falando alto, não pode ir em silêncio. Você tem que falar no alto, seu urso, olha eu aqui, por favor, sai daí para eu passar e tal. Fale alto, não tenha síndrome de pânico, não saia correndo, e tenha o seu spray anti-urso, que ele pode ser necessário por algum motivo, tá? Os ursos negros também são comuns na região, e muitas vezes você encontra esse, sobretudo, no asfalto. Ele atravessa o asfalto, às vezes fora do parque, fora do parque nacional, uma vez nós encontramos na estrada, indo para Jasper, também uma fêmea com um filhote, atravessando a estrada, tinha um engarrafamento relativamente grande, nós paramos o carro, você entendeu o que é, e era o urso que estava atravessando o asfalto, e os carros pararam, para que o urso pudesse atravessar. O urso negro que é um pouco menor, do que o urso pardo, ele é um urso que não sobe em árvore, como o pardo sobe, mas ambos são animais de força impressionantes, eles correm mais rápido que cavalo, eles têm algumas especificidades muito legais aí. Aí a produção aí complementando o conteúdo aí sobre os ursos. Essas são as cabras da montanha, você vê também em vários lugares da Icefield Parkway, no alto das montanhas, em estruturas bastante ígremes de rocha, essas cabras aparecem por lá com alguma frequência também. Aí existem viagens, e a Icefield Parkway é uma dessas, cujo destino é o caminho, é a estrada. A brincadeira é você, ao longo da estrada, ir parando nos diversos pontos de interesse. Como a gente faz aqui, por exemplo, com a Chapada Diamantina, quando a gente circula por lá. Esse é o Maligny Canyon, antes de chegar à Jasper, a gente estava indo para a Jasper, e iríamos pernoitar por lá. Antes de chegar, fizemos um desvio para uma estrada chamada Maligny Road. A Maligny Road, e essa denominação Maligny Canyon, é em homenagem a uma cordilheira de montanhas que existe próxima, chamada Maligny Mountains. Então, o Maligny Canyon é um canyon onde passa um rio, um Maligny River, e esse rio forma um canyon bastante abrupto. Em alguns trechos, ele chega a alturas bem grandes. A gente recebeu a informação aí da produção que nossa amiga Carol Moreno está assistindo a live. Agora há pouco a gente falou da Dreams. Vontucar, que é a empresa dela de facilitação para retirada de vistos para o Canadá. Chegamos ao Medicine Lake, no caminho, e muitas das passagens que se tem no Icefield Parkway são lagos. O Canadá, como a gente disse agora há pouco, é o país dos lagos. Esse Medicine Lake tem uma propriedade interessante nele, é que ele não tem um escoador ou corrente natural. O escoador dele é por túneis subterrâneos, desculpa, túneis subterrâneos que foram construídos pela própria água. Então, quando existe o de gelo da primavera, o Medicine Lake enche. E depois ele começa a esvaziar no caminho do verão. Quando chega no verão, ele vira uma região pantanosa e desaparece, e superficialmente a gente não vê por onde a água saiu. A água saiu por túneis que existem debaixo da terra e vai descendo montanha abaixo. Até o Maligny Lake. O Maligny Lake é o maior dos lagos do Jasper National Park. É o maior dele, o mais charmoso, o mais bonito. É um lago encantador. Aqui no fundo está a cordilheira, que a gente falou agora há pouco, o Maligny Mountains, e foi um dos destinos para onde estávamos indo. Chegamos a Jasper e ainda tivemos tempo de conhecer mais alguns lagos. O Pirâmide Lake, em homenagem a essas montanhas que estão ao fundo em forma de pirâmide, foi aí que nós jantamos naquele dia. E no dia seguinte, já de saída, nós pegamos esse trainway, esse bondinho, até o alto das montanhas, onde lá de cima a gente tinha uma vista maravilhosa da cidade de Jasper. O dia não estava tão bacana assim. Reparem que o dia está bem nublado. Mas conseguimos ainda uma vista da vilazinha de Jasper. Todas essas vilas são muito pequenininhas, tá? Bem pequenininhas, super charmosas. Eu soube agora que Joyce e Gabriel Sendes estão assistindo a live. Bem-vindos aí, amigos. Precisa fazer um ensaio da live. A live é essa marca de roupas de moda feminina, especializada em moda esportiva. É super charmosa aqui em Salvador. Tem duas delas, no Shopping Barra e no Shopping Salvador. Gabriel e Joyce são os proprietários da marca e da fábrica. E parceiros maravilhosos. Você fazer um ensaio fotográfico lá na Ice Fury Parkway. Vale a pena. É lindíssimo. Parabéns aí para ela. Parabéns aí para ela. Ai, Mônica está me lembrando aqui que foi aniversário de Joyce anteontem. Eu falei de Jasper e quase sai de Joyce. Foi aniversário de Joyce anteontem. Parabéns aí para ela. E um beijo para a Manu e a Té. Com a Tabásica Falls, na saída de Jasper, nós fomos em direção à segunda grande atração da Ice Fury Parkway. Paramos na Tabásica Falls. É uma cordilheira gigantesca. Uma cachoeira gigantesca. Toda essa movimentação de água que existe no Canadá são águas de degelo que formam lagos e lagos que transbordam e formam rios. O Canadá é incrível. É um país de uma dimensão enorme. Segundo o maior país do mundo. E os rios canadenses não são extensos. Os maiores rios do Canadá têm 200 quilômetros de extensão. São rios pouco extensos para o padrão brasileiro, por exemplo. E um dos motivos é isso. É que os rios acabam desaguando em lagos. E os lagos transbordam e desagam e formam outros rios que desagam em outros lagos e assim por diante. Assim acontece com a Tabásica Falls. É uma cachoeira que vai formar o rio a Tabásica. Ela vem do desago e do lago a Tabásica. Forma a cachoeira e lá embaixo vai se formar o rio do mesmo norte. Aí está outra imagem da Ice River Parkway. Por isso tudo que ela é chamada a estrada mais bonita do mundo, tá? Por todas as paisagens que ela contempla. Esse tipo de estrada tem essa característica máxima que eu costumo dizer. Muitas vezes a viagem é o caminho e não o destino. Muitas vezes em viagens o destino é o caminho. É o que acontece aí. A cada, sei lá, 5, 10 quilômetros tem que se parar na estrada para fazer fotos, lugares lindíssimos. E a gente fica encantado porque é cada um mais bonito que o outro. E o barato da viagem é esse. Sair parando de canto em canto e não perdendo a memória visual nem fotográfica daquilo por onde a gente está passando. Uma das atrações que existe aí grande entre Jasper e o nosso destino final do dia que era a cidade de Lake Louise é o Columbia Ice Field. O Columbia Ice Field é um grande Ice Field. Ice Field é um campo de gelo. É uma grande geleira, uma geleira gigantesca no alto das montanhas que fica sobre as montanhas Oxóss. E esse Columbia Ice Field, que é essa geleira gigantesca, ela tem alguns braços por onde a geleira escorre. E dentre esses braços por onde ela escorre, um deles é o Glaciela Tabasca. É o Tabasca Gléixia. Aqui você está vendo como acontece o processo. A geleira está lá no alto da montanha e ela vai escorrendo lentamente aqui como se fosse um rio. Um rio que anda no tempo geológico. Muito lentamente. Levando o gelo um pouco para baixo. Um abraço aí para a nossa doutora Catarina. Parabéns pelo trabalho que você tem feito e a todos os médicos que estão lutando aí arduamente nesse combate ao Covid-19, ao coronavírus. Catarina me disse que hoje é dia de plantão dela e que os médicos lá no plantão ficam aguardando a live. Isso é a live daquele professor empolgado. Eu adorei o professor empolgado. Mas ela me caracterizou assim lá com os médicos dela. Um beijo para você e parabéns aí se os médicos estiverem assistindo. Aí está o Glaceira Tabasca. Ele tem mais de 6 quilômetros de extensão. Aqui em cima está o Icefield da região. E aqui está o Glaceira Tabasca. São mais de 6 quilômetros de extensão. Em alguns trechos ele tem mais de 300 metros de profundidade. O que acontecerá um dia, no futuro, se todo esse gelo derreter? O gelo se movimenta, tá? Ele tem diminuído de tamanho. Mas não significa que ele vai acabar muito rapidamente. Porque no final do século XIX, por exemplo, ele fez um movimento ao contrário. Lá vem o Sol sobre a estrada e chegou a cobrir a Icefield Parkway. O que significa se ele derreter mais? Que vai se formar um lago no lugar. Esse lago, ele pode ter até 300 metros de profundidade, que é a profundidade atual do Glaceira Tabasca. A gente pode visitar, chegar pertinho dele. Pertinho do Glaceira. E existem passeios também por lá. Aí ao lado tem um local de turismo chamado Icefield Center. É um local onde você tem lanchonetes, restaurantes, banheiros, etc. E são vendidos pacotes turísticos. E aqui no Icefield Center você pode comprar, por exemplo, passeio para entrar no Glaceira com esses ônibus especiais. É possível subir o Glaceira com ônibus especiais. É possível andar sobre o Glaceira com sapatos especiais. Só que o que a gente recomenda, se você tiver ao visitar a Icefield Parkway, se esse for um desejo de viagem que você vai realizar no futuro, adquira os tickets antecipadamente para o Icefield Center. Porque é muita gente, a fila é enorme. E no nosso caso, por exemplo, que não tínhamos feito isso, nós não conseguimos adquirir os tickets, mas não foi... a nossa visita não deixou de ser interessante. Fomos caminhando até lá e mesmo assim foi muito bonito estar em contato ali direto com o Glaceira. Daí estávamos indo para Lake Luiz, o nosso destino no final do dia. Antes paramos no Peito Lake, numa... no mirante que dá acesso ao Peito Lake. É uma das principais formações da região das Oxosas canadenses. É um lago de cor verde esmeralda. A coloração verde do Peito Lake está relacionada aos sedimentos que a água retira das encostas da montanha. Esses sedimentos ficam em suspensão e dão ao lago essa coloração verde esmeralda. É um dos lagos mais fotografados dessa região das Oxosas canadenses. Finalmente chegamos à Lake Luiz, a joia da coroa. Lake Luiz é, de todos os lagos canadenses, é considerado o lago mais fotografado. Talvez o mais bonito. É muito difícil classificar o grau de beleza quando a natureza é tão exuberante. Mas que Lake Luiz é um dos mais bonitos, sem dúvida alguma é. Consegui essa foto bacana, tinha esses dois garotos aqui bem coloridos e fazendo um contraste de cor. Achei que a foto ficou bem legal ali no Pão de Ouro e decidi publicar ali para você. Lá em Lake Luiz tem mais um desses hotéis que eu coloquei para você que foram construídos ao longo de toda a extensão do Canadá. Esse é o Fairmont Chateau Lake Luiz. Todos eles em forma de castelo. Quem está assistindo a live deles no início, lembra do hotel de Quebec, do hotel de Ottawa, todos eles em formato de castelo. O Fairmont também foi construído aí, é o Chateau Lake Luiz. Ele foi construído aí também no início do século XX, quando todos esses hotéis foram construídos. Como já naquela época, início do século XX. A gente está falando de 120 anos atrás. Um foco canadense no turismo que isso poderia despertar. E esse foco foi feito através da companhia ferroviária que construiu a Canadian Pacific Railroad. A Canadian Pacific Railroad foi a segunda grande ferrovia transcontinental da América do Norte. Primeiro veio a transcontinental dos Estados Unidos e depois veio a transcontinental canadense, ligando o Quebec até Vancouver. E a construção da ferrovia, que obviamente tinha papel de transportar cargas e pessoas, e até hoje faz isso, que transporta cargas e pessoas. Teria que ser complementada com atrações turísticas para a região. A ferrovia sai daqui, do extremo leste do Canadá, na ilha da Nova Escócia. Quem assistiu a série N, o ICNI, a história se passa aqui, na ilha da Nova Escócia. A ferrovia, aliás, ela por várias vezes lá pega um trem, é possível que seja o braço inicial dessa ferrovia da Caneira Pacific Railroad. E aí ela atravessa todo o Canadá, pelo barco do Rio São Lourenço, Toronto, passa por o INI, pega de monto, e chega até Vancouver, um dos pontos de chegada final. E atravessa aqui, as roxosas canadenses. E lá em Lake Louise, eles construíram naquela época, já, um hotel, para os turistas que se aventurassem através da Caneira Pacific Railroad. Coloquei essa foto aí, mais uma vez, para prestigiar o grupo que viajou conosco para o Canadá. Parte do grupo está aqui agora, algumas das mulheres, doutora Marise, Mônica, a minha companheira, que está ali, Charmosérrima, Renata, esposa de Edson Rezende. Renata sempre uma parceira de viagem, assim, super bacana. São algumas delas, estão faltando aí, a Carol, e a Karina, eram as mulheres que estavam conosco, e Kika, doutora Kika Teixeira. Estão faltando nessa foto. Mas eu coloquei essa foto para mostrar as Red Chairs. As Red Chairs estão espalhadas por todos os grandes parques canadenses. Não apenas os parques das montanhas roxosas, mas todos os grandes parques canadenses, eles criaram esse mote de turismo. É um marketing indireto e maravilhoso. Eles colocam essas cadeiras vermelhas em pontos que eles consideram como especiais para fotografia dos principais atrativos turísticos. Então, onde você tem uma boa cena para ser fotografada, eles colocam duas Red Chairs para sinalizar que ali tem uma boa cena. E existem vários mapas no Canadá que você encontra, sobretudo os mapas dos parques nacionais que apontam onde tem o Red Chairs. E onde tem o Red Chairs você pode ir que você vai encontrar uma vista maravilhosa. Por isso, eu coloquei essa foto para contar a historinha para você. Aí está o Moraine Lake. Claro que lá tem o Red Chairs. Moraine Lake é um dos lados mais belos do Canadá. Aqui a gente tem o Lago Moraina. As Morainas são formações geológicas interessantes. Elas surgem a partir da acumulação de sedimentos transportados pelo dejeiro glacial. Então, quando as glaciações vão acontecendo, quando o gelo vai derretendo, o gelo vai arrastando seixos, pedras e sedimentos e acumula esses seixos em algum trecho de Pará. Nesse trecho onde os seixos são acumulados, formam-se barragens e as barragens formam os lagos. Esse é o Moraine Lake, o Lago das Morainas. Ele tem esse nome por motivos óbvios. Primeiro, a moraina frontal dele é essa aqui. É a moraina em contenção do lago. É a moraina gigantesca que dá a formação do Lago Exuberante. E depois, ele tem várias morainas laterais, que você está vendo aqui também. São os seixos desgarrados das rochas. À medida que o dejeiro foi acontecendo, eles vão se quebrando e vão acumulando aqui. Hoje, o glaciar está lá em cima no alto da montanha. Continua fazendo o trabalho dele, construindo outras morainas lá atrás e acumulando a água no Moraine Lake. Como eu disse, os canadenses são apaixonados por... Não sei se o Dr. Nelly está assistindo a live, Mônica, e a Dra. Marisa. A Dra. Marisa está, né? Eu coloquei essa foto aí para mostrar uma aventura de um baiano de vitória da conquista nas águas geladas do Moraine Lake. Os canadenses fazem muito isso. Reimam em... em... em pequenas canoas, em barcos pequenos, e aí o Dr. Nelly e a Dra. Marisa mostrando o quão destemidos são, pegaram essa pequena canoa e saíram remando pelo Moraine Lake num momento aí de fortes aventuras nas águas geladas do Canadá. as Morainas que são também conhecidas como língua de geleira. No livro de geografia lá, que não tem foto, não tem ilustração. Não tinha foto, nada. Não tinha ilustração do que é uma língua de geleira, aí a gente já sabe o que é, né? A Moraine, na realidade, ela é construída pela língua de geleira. A língua de geleira, ela é quem vai formar a Moraine na sua ponta final. Aqui está o Johnson Canyon em direção à... à cidade de Banff. a gente está indo para lá. Aqui está o Johnson Canyon, que é um caminho também local cheio de trilhas para você ir. É um canyon onde você tem cachoeiras, tem a Upper Lower Falls e Upper Falls, que são cachoeiras dentro desse caminho. Também você pode, nessas caminhadas, se bater de frente com animais da região, animais selvagens. Esse é o Longhorn, o carneiro típico dessa região das montanhas rochosas. repare a paisagem nos arredores de Banff quando ela é bonita, é um dos lugares mais encantadores do mundo, essa região das rochosas canadenses. E Banff é a cidade dos sonhos, é a grande capital das rochosas canadenses, grande no sentido ufanista do quão bela ela é. Mas é uma cidade pequena, super charmosa, excelente para caminhar a pé pelas lojinhas de Banff, pelas galerias de arte, pelas lojas de artesanato, pelas casas de chocolate, tomaram um vinho bem apetitoso naquela região, espetacular. A cidade de maior infraestrutura, a maior infraestrutura das rochosas canadenses está em Banff, é onde tem mais hotéis, mais restaurantes, etc. Nos arredores de Banff fica mais um lago importante, o Lake Minewanka, aí uma foto para mostrar a beleza do lago, e foi visitando o Lake Minewanka que nós encontramos esse alce. Assim, a 100 metros de onde estávamos. ele de repente saiu do meio da floresta e ficou nos encarando, tá? É um macho grande, de grande porte. É um cevo, não é um alto? Um cevo. Um macho de grande porte e ficou nos encarando aí por um tempo, grande também. Daí nós fomos até o Parque Nacional de Ovo. Como nós tivemos um contratempo lá em Béfi no dia seguinte, parte da turma queria ficar pela cidade fazendo compras, ali aproveitando as lojinhas e eu segui adiante com Mônica, doutora Marise, doutora Marise, doutor Nery e fomos ao Iorvo National Park. É um parque na Colúmbia Britânica. Todos esses que nós vimos ficam na província de Alberta. Esse Iorvo é na Colúmbia Britânica, mas é pertinho do mundo. E lá nós fomos ver mais paisagens encantadoras. Aí está o Natural Bridge, uma das atrações do Parque Nacional de Iorvo. É um grande bloco rochoso que o rio cavou o bloco dividindo ele ao meio. Daí a denominação Natural Bridge para ele. E aí está a Taca Cacau Fosso, que é a grande atração do parque. Foi para lá que nós fomos. Essa cachoeira cai a mais de 150 metros de altura. Olha a Red Chaves aqui. Esse é o papel das Red Chaves. Ela é posicionada em uma forma em que você tem sempre um bom mirante para uma bela foto. as Red Chaves estão presentes em tudo quanto é lugar nos parques canadenses. E aqui está a Taca Cacau Fosso despertando lá de cima do penhasco. Emerald Lake ainda dentro do Parque Nacional Iorvo, na British Columbia. Mais um lago cor de emeralda como o Peito Lake por conta dessa coloração dos sedimentos arrastados pela água quando vai formar os lago. Finalmente saímos dos parques nacionais das Montanhas Rochosas e chegamos a Calgary que era o destino final dessa estrada. Entramos por Edmonton e fomos até Calgary. Calgary é uma cidade que tem esse centro aqui de prédios altos e arranha-céus. É uma cidade grande para os padrões canadenses. E é uma cidade muito famosa também porque ela fica no centro de uma área de agropecuária muito importante do Canadá. Nos arredores de Calgary tem grandes criações bovinas, cria-se muito búfalo por lá também. É criação de búfalo para abate, tá? É muito comum nos arredores de Calgary. Essa é a Calgary Tower que é mais uma torre de observação que se pode subir lá em cima você tem uma grande vista de 360 graus da cidade com toda uma atração para ela também. E a grande atração de Calgary infelizmente nós não podemos ver porque nós fomos para essa região no período no final de agosto início de setembro. O nosso foco era chegarmos ao Alasca e nós fomos para a última temporada de navios do Alasca. O último navio que passa pelo Alasca ele sai de lá na última quinzena de agosto. Então a gente estava aí final de agosto início de setembro. E o Stamperi de Calgary acontece no mês de julho. Final de verão de lá. O Stamperi de Calgary acontece no mês de julho. É um rodeio espetacular com competições de corridas de bigas de quadrigas de carruagens com competições de montaria de cavalos de touro etc. E exposições de animais. Ela rivaliza com a cidade de Calgary rivaliza com os rodeios de Dallas nos Estados Unidos. Por isso que a gente colocou esse título aqui no início Calgary a Dallas canadense por conta dessa rivalidade que elas têm. Aí é só para você ter uma noção do tamanho da feira. É só um trecho dela passando aí a cidade fica totalmente em festa quando acontece o Calgary está no terra. E finalmente a gente entra em Vancouver na nossa live. Vancouver aconteceu nessa viagem no final do cruzeiro para o Alasca só que Alasca não fazia parte dessa live que a gente fez em Estados Unidos quando chegamos a Vancouver e Vancouver está aqui na ponta sul do oeste do Canadá. Como eu disse a você lá no início da live Vancouver é uma cidade que tem um clima abeno bastante razoável. O motivo correntes marinhas quentes. As correntes quentes uma corrente do Pacífico Norte banha lambe a cidade de Vancouver e a temperatura fica mais amena o ano inteiro. Em Vancouver no inverno raramente a temperatura cai abaixo de zero. Acontece sim mas não cai muito abaixo de zero. Enquanto em outras cidades do Canadá como Toronto Montreal por exemplo a temperatura vai chegar a 40 graus negativos ou abaixo disso. Então Vancouver tem um clima muito mais razoável e por isso mesmo muitos imigrantes vão para Vancouver. É também uma cidade de muitos imigrantes. O Canadá tem muitos imigrantes e Vancouver tem muitos imigrantes sim. Primeiro porque está voltado para o passivo. Então pega muitos imigrantes asiáticos coreanos chineses muitos imigrantes que vêm da Rádio. E segundo por ter um clima mais ameno mais razoável ela muitos imigrantes se adaptam melhor a Vancouver do que as outras cidades canadenses. Uma cidade super charmosa prédios desesperados de grande porte uma intimidade com o mar muito grande. Lá em Vancouver também nós visitamos mais uma amiga daqui da Bahia a Mariana Nascimento nossa amiga também trabalhou conosco lá no Central Carnaval estava morando em Vancouver nessa época e agendamos e ela foi nos encontrar marcamos um jantar no Joe's é um restaurante bem tradicional de Vancouver e ela foi nos encontrar por lá a Mari esse ano ela passou o verão por aqui mas me parece que assim que essa crise passar ela volta para o Canadá esse é o sonho dela e ela está seguindo adiante com esse sonho. é uma cidade de muitos prédios modernos bonitos espelhados não sei se Mari está assistindo a live aí ela me disse que não tinha Instagram mas que ia criar um Instagram só para assistir as lives e como hoje é Vancouver talvez ela esteja aí no anonimato mas se tiver dá um oi para a gente tá uma das atrações de Vancouver é o Stanley Park é um parque urbano fica integrado totalmente integrado a cidade dentro da cidade um parque gigantesco o Stanley Park é o grande playground de Vancouver e é isso que a cidade é quando chega o verão o cidadão de Vancouver ele sai de casa e vai para a rua ele quer o verão tem dias muito longos e eles querem passar a maior parte do dia fora de casa caminhando e o Stanley Park é o local ideal para isso para caminhadas corridas passeios e muitas atrações tá lá no Stanley Park por exemplo fica o aquário de Vancouver que é um grande aquário como mais um desses que a gente ouve falar aí que é um dos maiores do mundo o de Vancouver também é um belo aquário mais antigo do que outros mas é um belo aquário aí tem uma foto bonita de águas vivas no aquário de Vancouver mas tem várias outras atrações também os tótens do Stanley Park existe uma área lá dentro do Stanley Park onde você tem essa exposição de tótens são tótens originais tá esses tótens foram escavados por indígenas canadenses e tinham uma ligação muito forte com a história da espiritualidade indígena tem uma ligação muito forte com a história da religião dos indígenas canadenses e você tem dentro do Stanley Park uma área dedicada aos tótens cada tótem desse tem características próprias da trigo que ele construiu tá é uma curiosidade sobre os tótens volta aí para essa foto é que os tótens são conjuntos de animais diferentes esses animais são guias espirituais ou espíritos que representam algo para as tribos e aí na dica de filme que a gente vem falado aqui durante as lives tem um filme muito legal que fala sobre isso é uma animação chamada Irmão Urso que se passa no Canadá com a tribo indígena no Canadá que fala sobre esses guias espirituais que são os animais e um desses guias espirituais é o urso e aí tem toda uma trama que acontece em cima disso aí que é muito bom bacana boa dica aí uma das atrações de Vancouver é o Capilano Park o Parque Capilano é um parque também nos arredores de Vancouver fica a menos de 10 km da cidade onde você pode visitá-lo e caminhar pelas trilhas que existem no parque no parque tem muitas trilhas para fazer arvorismo você caminha por cima das árvores com pontes suspensas por cima das árvores aqui tem uma trilha suspensa também nesse trecho muito integrado à natureza a grande atração do Capilano Park é a Capilano Suspension Bridge ela tem mais de 70 metros de altura é considerada uma das mais extensas pontes suspensas do mundo e os turistas são convidados a passar pela Capilano Suspension Bridge todo mundo que vai lá passa e é o maior barato porque quando você sobe na ponte ela começa a balançar e obviamente que no meio desses turistas tem alguns que são mais gaiatos do que outros e balançam propositalmente e dá uma sensação de medo mas você nada que perca a segurança você pode segurar os lados e atravessar de um canto para o outro todo mundo que vai ao Capilano obviamente passa pela Suspension Bridge outro parque nos entornos de Vancouver é o Graus Mountain o Graus Mountain é uma montanha dentro de Vancouver e nessa montanha você pode subir com o teleférico e com o lifts aqui você chega até o alto da montanha no verão você passeia por lá tem trilhas caminhadas jardim zoológico e no inverno vira estação de esquina é uma estação de esquina urbana dentro da cidade de Vancouver você tem uma estação de esquina no inverno lá dentro como eu disse tem zoológico aqui dá um urso pardo lá na Graus Mountain obviamente que aí não é natureza é um jardim zoológico porque na volta da Graus Mountain nós paramos no Canada Place é um dos pontos de atração o Canada Place hoje em dia é um grande shopping e áreas de escritórios tudo integrado cinemas etc e lá no Canada Place só para chamar a atenção se alguém for visitar Vancouver assim que tudo isso passar se Vancouver estiver na sua lista de desertos se você for a Vancouver vale muito a pena ir na Fly Over Canada é uma espécie de showroom aquela atração que tem na Disney que você entra num simulador e é como se você estivesse sobrevoando uma área gigantesca é muito bem feito no Canadá e esse Fly Over Canadá você vai sobrevoar o país então você sobrevoa as principais atrações naturais do Canadá é muito bonito e vale muito a pena assim Fly Over Canadá Vancouver é uma cidade que surgiu no final do século XIX a partir de um bairro que começou aqui o Gastown Gastown é a parte mais histórica de Vancouver essa rua a Robson Street marca o centro de Gastown a cidade surgiu como suporte para as pessoas que migravam da Califórnia em direção ao Alasca na época da Corrida do Ouro para o Alasca então os mineiros que iam para Corrida do Ouro do Alasca tinham um ponto de parada de parada em Gastown e aí surgiu no entorno de Gastown a cidade de Vancouver e quem foi o fundador desse troço foi o dono de boteco esse cara está aqui o Guest Jack está aqui homenageado ele montou um botequinho e nesse botequinho os caras paravam ali os marinheiros e os mineiros que iam em direção ao Alasca para haver um ponto de convivência um ponto de relacionamento e foi nos entornos desse botequinho João Sena que gosta dessas histórias assim que são bem peculiares não sei se ele está nos assistindo hoje aí mas é nos entornos desse botequinho montado pelo Guest Jack que surgiu o bairro de Gastown e a partir dele a cidade de Vancouver lá hoje na mesma rua você tem o Steam Clock o Steam Clock é esse relógio é um relógio a vapor movido a vapor ele funciona ele não é antigo do século XIX é do século XX mas ele funciona movido a vapor e é uma atração natural para a rua para a Robson Street quem vai lá fica esperando ele tocar de 15 em 15 minutos ele toca está havendo um acúmulo de vapor quando o vapor chega a um determinado nível de pressão ele toca dando um sinal de alarme que são sempre as frações de hora de 15 em 15 minutos é uma das atrações aí da da Gastown e aí está uma grande atração de Vancouver é o pôr do sol na English Bay Beach lá eles dizem que é o pôr do sol mais bonito do mundo quem conhece o pôr do sol do farol da barra ou mesmo do morro do painácio na Chapada de Amantina há talvez de discordar um pouco mas eles têm sim o pôr do sol muito bonito também na English Bay Beach e vai uma multidão para lá como para eles tudo isso é muito cultuado o sol, o verão a presença do calor para eles é muito especial se é cultuado aqui imagine lá que eles precisam tanto disso e tem tão pouco então vai uma multidão para a English Bay Beach assistir ao pôr do sol sobretudo no verão e é lá também que tem esse monumento que eu amei o monumento se chama Amazing Laughter é uma espécie de sorriso maravilhoso tá esse monumento foi feito por um artista chinês e foi colocado em Vancouver no início do século XXI e ficou por lá nessa região da English Bay e é bacana ele representa são vários personagens aqui segundo eles dizem lá no direcionamento do monumento ele representa as poses das selfies modernas então é um monumento super contemporâneo é uma escultura super contemporânea são diversos personagens que estão ali fazendo poses para tirar selfie essa é a intenção do escultor que pôs o monumento lá em Vancouver essa foto eu coloquei porque quando nós fomos a English Bay voltamos de lá depois do jantar tarde da noite 10, 11 horas da noite no meio do caminho encontramos um gambá pela cidade um gambá enorme passeando pela cidade e depois eu quis saber que é muito comum a proximidade do Stanley Park e esses gambás vivem lá no Stanley Park faz com que eles à noite saiam e vão parambular pela cidade e nós encontramos um gambá por lá muito bonito animal não encostamos nele com medo do que poderia vir de lá mas sem dúvida alguma um animal muito bonito de Vancouver nós tiramos um dia para ir a cidade Vitória a cidade Vitória está exatamente aqui pertinho quase em frente a Vancouver na ilha Vancouver essa ilha chama-se Vancouver a cidade Vancouver está no continente e na ilha está a cidade Vitória que é a capital da British Columbia é uma cidade pequena mas é a capital da British Columbia pegamos um tour com esse barco Prince of the Way foi a companhia que nós atravessamos e atravessamos o canal em direção à Vitória no caminho ele nos prometia encontrarmos baleias baleias jubartes e orcas e foi isso que vimos por lá mas não vimos só orcas e baleias jubartes vimos águias carecas o símbolo americano águia careca vimos cornorões vimos vários outros tipos de animais no meio do caminho o passeio é maravilhoso é um passeio de um dia tá é maravilhoso fazê-lo mas é importante dizer que Vitória vale mais do que um turno então se você puder dormir em Vitória é melhor ainda vá de barco durma em Vitória volte no dia seguinte esse é o passeio ideal na tarde do dia 5 infelizmente a gente não tinha tempo pra tanto então fizemos aqui um bate e volta fomos à Vitória e voltamos no mesmo dia no caminho navegando pra lá um frio muito grande no barco existem esses botes do Prince of the Wave para aqueles que querem se aproximar mais das orcas e baleias e chegam bem pertinho delas e aí estão está uma orca que encontramos pelo meio do caminho era uma família três animais ficaram nadando ao lado do nosso barco durante um bom tempo e nós tivemos a oportunidade de fotografá-la aí por um tempo chegamos finalmente à cidade de Vitória cidade lindíssima pequenininha super charmosa super florida a cidade de Vitória aqui está o Fisherman's Worth da cidade de Vitória uma espécie de porto de pescadores na cidade de Vitória foi totalmente reformado hoje essas casinhas coloridas todas são restaurante aquele modelo de sempre restaurantes lojas de artesanatos galerias de arte e assim por diante lá em Vitória é a capital da província da Colômbia Britânica como eu disse a você uma cidade super florida super colorida tem a sua Chinatral também e um dos motivos pelo qual a gente colocou essa foto aí é que toda essa região do Canadá Vancouver e Vitória a quantidade de imigrantes asiáticos é muito grande pela proximidade que está da Ásia a proximidade viva está do outro lado passivo mas a frontalidade que está na Ásia então tem muitos imigrantes chineses por lá também aí está o Fair Mountain Press Plaza da mesma forma que os outros esses hotéis foram construídos por aquela companhia ferroviária para complementação turística já que o trem ia chegar até aí era importante construir uma rede hoteleira para que os turistas que se aventurassem no trem pudessem se hospedar esse fica em Vitória e finalmente lá nós fomos ao Butchers Garden o Butchers Garden é um conjunto de jardins feitos por uma uma moradora local ela era uma senhora esposa de um um empresário de uma fábrica de cimento no lugar e ela decidiu teve a perseverança de fazer os jardins à medida que o calcário ia ser extraído das minas da região para que fosse feito o cimento ela ia aproveitando as áreas degradadas da mina e ia fazendo jardins recompondo as áreas degradadas e criou esse espetáculo que existe hoje nos entornos de Vitória que é o Butchers Garden é um dos jardins mais visitados do mundo ficando nos arredores da cidade de Vitória foi a última visitação que nós fizemos em Vitória e uma das últimas que fizemos no Canadá aí está um detalhe daquela daquela escultura lá da English Bay Beach que a gente colocou para finalizar para você mostrar esse sorriso maravilhoso a gente está encerrando aqui a nossa live ainda temos alguns avisos a dar e eu queria convidar aqui Andrezinho que foi muito importante para a produção dessa live nos ajudou aqui com os cartazes de aviso e hoje eu disse a ele que ele ia vir aqui para aparecer com a gente foi quem me ajudou aqui me deu as dicas do que eu tinha que falar a todo momento e hoje ele vestiu essa roupa bonita para assistir a live e fez questão de aparecer na reta final primeiro é você que a nossa live a partir de amanhã ela vai estar também no youtube obrigado ela vai estar também no youtube no canal www.youtube.com barra um pouquinho de cada lugar que você pode encontrar mais conteúdos de turismo no site um pouquinho de cada lugar ponto com no instagram arroba um pouquinho de cada lugar no instagram joaquim no instagram da via alegria ou no youtube ponto com um pouquinho de cada lugar na próxima semana a gente vai ter outra live também na quinta-feira às 20 horas aproveitar para convidar vocês para assistirem conosco a live da próxima semana um lugar que eu amei ter ido foi uma viagem recente que fiz e que vou adorar fazer a live a gente vai para o méxico na quinta-feira a gente vai ver a festa dos mortos no méxico uma festa encantadora e que a gente participou esse ano lá e vamos fazer um passeio pelo interior do méxico com a cultura pré-hispânica naquela região tá é a live que a gente vai fazer lembrando que essas lives tem contato com o apoio do shopping da bahia obrigado aí shopping da bahia por nos ajudar o sartre colégio sartre tem nos apoiado também na live a fio laser e a via alegria que é a nossa agência obrigado a vocês Kim obrigado aí pelo trabalho maravilhoso que você fez Deco obrigado a você pelo trabalho maravilhoso que você fez Mônica obrigado a você boa noite para vocês para a semana tem mais quinta-feira às 20 horas sigam um pouquinho de cada lugar tchau